Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bora de resenha do Fahrenheit Le Parfum? Bom gente, eu vim falar pra vocês hoje um perfume masculino que eu curto pra caramba que é o Fahrenheit Le Parfum da Dior, um perfume que foi criado no ano de 2014 pelo perfumista da casa da Dior, que é o François Demachie, que eu curto pra caramba um dos meus perfumistas favoritos. É um perfume oriental especiado, pra ser muito honesto eu não sinto muitas especiarias aqui dentro. O que eu sinto mais nesse perfume é essa baunilha de bourbon misturada com rum, que deixa uma baunilha com cheiro bem licoroso. Quando eu sinto o cheiro desse perfume dessa baunilha com esse rum, eu imagino aquelas favas de baunilha como estivesse escorrendo rum daquela fava da baunilha, deixando uma baunilha bem licorosa, bem gostosa, bem doce com esse rum e também ele tem um cheiro muito evidente de couro. No Fragrantica fala que ele tem camurça mas não é camurça, gente. Isso aqui é cheiro de couro. E pro meu espanto, eu gostei pra caramba quando eu fui pesquisar desse perfume, que o meu amigo Michel Meneguete tanto falou pra eu testar esse perfume, experimentar. Eu juro pra vocês que eu fiquei muito apreensivo por causa do couro porque geralmente os perfumes de couro ficavam com cheiro estranho na minha pele com cheiro de coisa queimada, algo do tipo. E cara, esse couro aqui funcionou muito bem e eu gostei também que tem esse cheiro da folha da violeta. O que eu gostei muito desse perfume é assim o povo pergunta bastante se ele tem aquele cheiro de combustível que tem na versão de toalete e eu não acho que tem. Tem-se um certo DNA de combustível? Tem. Mas é muito lá no fundo é bem quase desaparecendo. Tem muitas pessoas que não sentem. Eu pra ser honesto, quando eu senti pela primeira vez eu nem senti esse cheirinho de combustível. De tanto algumas pessoas falaram ah, lá no fundinho tem. Eu fui pegar e testar mais e mais e eu notei que tem mas é muito lá no fundo. Tem gente que fala que é um cheiro de gasolina bem diluída lá no final eu, pra ser honesto, acho que quase que não tem nada aqui. O que acontece com esse perfume quando eu borrifo e sinto ele? Eu já sinto o cheiro dessa baunilha muito gostosa com esse rum e um cheiro de couro. Esse cheiro de couro ele dá uma certa seriedade na fragrância mas esse cheiro dessa baunilha bem doce, uma baunilha muito gostosa que cá pra nós a Dior sabe fazer baunilha muito bem. Eu gosto muito dos perfumes da Dior e esse perfume é assim. Ele abre doce com esse cheirinho aí da baunilha misturando com rum e vem já o cheiro do couro. E ele também tem alcaçuz aqui dentro que dá um cheiro agridoce então tipo, fica mais ou menos assim. O cheiro da folha da violeta junto com o couro dá um cheiro amargo. E o cheiro do rum com a baunilha dá esse cheiro doce e o alcaçuz fica aqui bem no meio, puxando pra um cheiro levemente amargo e um cheiro levemente doce. Então esse perfume ele é bem agridoce então você já pode esperar algo doce misturado com amargo eu gostei, deixou esse perfume ultra mega sofisticado e eu imagino um cara sério, mas que de sério não tem nada todo bem arrumado, indo pra uma festa tentando conquistar uma mulher e tudo mais e ele desperta um interesse nessa mulher pela seriedade dele mas que no fundo, no fundo, se essa mulher conhecer ele bem vai ver que de sério ele não tem nada o Michel fala que esse perfume é um sério safado é aquele perfume de um cara que demonstra uma certa seriedade com segundas intenções, entendeu? Então ele sim é um perfume imundo, sensual e tudo mais porém é um perfume que pra encontro, eu juro pra vocês que eu teria um pouco de medo de usar porque tem muitas mulheres que tem alergia a perfumes e esse é um perfume muito forte cara, esse perfume ele projeta, ele é parfum mas ele projeta legal durante 3 horas brincando esse perfume fixa em mim, cara, muito mais de 12 horas às vezes eu passo ele, tomo banho, vou dormir, eu acordo e sinto ele na minha pele na roupa ele fica dias então é um perfumão mesmo ele é um perfumão do estilo metrosexual ele é bem masculino, mas ao mesmo tempo ele tem essa baunilha que dá uma certa vaidade à fragrância não é que é nada de estilo gay, nada é do estilo do homem moderno mesmo esse aqui realmente foi uma tentativa de fazer um Fahrenheit pro homem moderno e super combinou é um perfume que vai agradar geralmente caras de 25 anos pra cima ele tem essa pegada aí adulta mas tem caras que pode ter menos de 25 anos e possa gostar desse perfume então tá aqui a apresentação ele é um pouco mais gordinho tá vendo? essa é a minha versão de 75ml a diferença é que ele é mais gordinho a tampa do eau de toilette ela solta esse aqui tudo aqui não, é pela metade o borrifador também é de plástico igual o outro tem aqui o símbolo é um CD de Christian Dior aqui tá a tampinha tampinha assim aqui embaixo também tem uma diferença aqui tem um CD e na sua volta aqui nas bordas tem algumas informações que eu não sei se vai dar pra focalizar bem talvez não é bem aqui ó, agora deu pra conta tá vendo? aqui gosto pra caramba a caixa eu gosto de deixar esse plástico aqui então tá assim antigamente a caixa era mais diferente então vocês podem encontrar até eu acho que era ano passado tinha uma caixa um pouco mais diferente mas a Dior ela mudou um pouco a caixa tá aqui ó, Fahrenheit Parfum Dior mas é chamado de Fahrenheit Le Parfum ó, que ele é com baunilha de bourbon absoluta né, e ele tem um aspecto aí sensual de oriental de couro e tudo mais tem que ir explicando aqui atrás um pouco do perfume aqui embaixo tem mais explicações aqui em cima não tem nada eu gostei de colocar esse Christian Dior aqui por dentro da caixa ela é bem trabalhada ela tem um material legal ó então aqui por dentro o perfume vem aqui ó é uma apresentação legal eu gosto pra caramba e pra mim esse perfume ele é simplesmente maravilhoso atualmente até o dia que eu gravei esse vídeo ele é o segundo perfume favorito da minha coleção é muito bom essa baunilha cara com esse couro galera, então esse é um perfume que como eu falei é ótimo pra poder usar mais de noite eu não usaria esse perfume de dia ele não combina com calor se você usar esse perfume pode ser que você fica incomodado e eu creio que você vai incomodar as pessoas à sua volta mas como o perfume é seu se você comprar você pode usar quando quiser mas eu só uso esse perfume de dia cara quando tá uma base de 20 graus que tá ventando e tá um pouco gelado aí eu uso esse perfume mas no demais noites frescas e noites frias eu gosto de usar pra caramba e super funciona e vale a pena você que quer causar quer usar um perfume pra causar pra chamar atenção pra marcar território esse perfume é uma ótima pedida eu adquiri ele com a vendedora Thalita Fernandes eu vou deixar o link da Thalita Fernandes na descrição do vídeo a Thalita ela tava com um probleminha de logística ela tava atrasando um pouquinho as entregas dela e tudo mais eu não sei se ela tá atrasando ainda ou se tá tudo em dia mas uma coisa eu falo se você comprar o seu perfume você vai receber sem problema nenhum é um perfume original pode até atrasar não venha nem falar ah Thalita tá demorando tudo mais porque eu já tô avisando que ela pode demorar mais que chega tá então tá aqui o Fahrenheit Le Parfum bom galera vocês quiserem comprar perfumes importados originais pela metade do preço aí das lojas de shopping procura Thalita Fernandes porque ela é uma ótima vendedora ela é honesta fiquem sossegados bom vou deixar o link das minhas redes sociais o grupo Confraria de Perfumeiros você que quer participar de um grupo de perfumes entre no grupo Confraria de Perfumeiros junto com o grupo da Thalita também que tá na descrição do vídeo minhas redes sociais vocês que gostaram do vídeo cliquem em gostei vocês que não são inscritos inscrevam-se no canal você que já é inscrito não esqueça de clicar aí no sininho pra receber notificações um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo valeu galera e vejo vocês